O que é que eu fiz? Pra merecer, me entregar e te perder Se corre aqui, no meu lugar Vê como dói, sofrer e chorar Acreditei, me entreguei E só não sei quanto te amei E como te amo E como te amo Olha nos meus olhos e me diz Se alguém te faz o que eu não fiz Fala a verdade e não me engana Olha nos meus olhos e me diz Se o que eu faço não te faz feliz Abre o coração pra quem te ama Mas assim comigo não Porque feri meu coração O que é que eu fiz? Pra merecer, me entregar e te perder Se põe aqui, no meu lugar Vê como dói, sofrer e chorar Acreditei, me entreguei E só eu sei quanto te amei E como te amo E como te amo E como te amo Olha nos meus olhos e me diz Se alguém te faz o que eu não fiz Fala a verdade e não me engana Olha nos meus olhos e me diz Se o que eu faço não te faz feliz Abre o coração pra quem te ama Não faz Não faz Não faz assim